Mano, não deu nada, é que não é fácil, não tem café só, viu? Coisa na mão dela Vamos lá Vamos lá Tá joia então, pessoal? Tá joia Falou Tchau Bom, galerinha, vamos lá Carburadorzinho aqui Carburadorzinho todo especial Tá? Parece um carburadorzinho de mobilete, né? Olha aí Esse carburadorzinho aqui pertence ao Bruno Crespi Lá de Andradina A gente já fez diversos serviços pra ele Tem ainda o supercharger do Fusca que tá enroscada Que não sai nem vai nem pra frente nem pra trás Mas é Por falta de tempo mesmo E esse carburadorzinho aqui É de CB50 Tá? O Bruno tem uma CBzinha 50 Que é um xodózinho dele E... A gente tá fazendo esse outro carburadorzinho Que é um carburadorzinho reserva Tá? Pra ele ter em mãos Ele conseguiu essa reliquiazinha aqui E aí a gente vai dar aquele trato Pra deixar em ordem novamente Beleza? Então é isso aí Vou terminar de desmontar e já volto com vocês Valeu Bom, vamos lá Aqui a gente tem todas as peças detalhadas Tá faltando uma arruela Uma porquinha aqui na ponta Tá? Tá faltando uma xizinha do afogador Tudo bem A gente tem a boia de latão Na época que se fabricava coisa de qualidade A boquinha do coletor Tá? A tampa Do pistonete A rosca Da tampa do pistonete A mola A agulha Tá? Com o seu araminho devidamente colocado ali O pistonete com um pequeno desgaste Tá? Aproveitando esse vídeo aqui Só pra falar uma coisa pra vocês Pistonete gasto O defeito que ele dá É quando ele cria jogo E fica movimentando desse jeito Aí ele dá problema na carcaça Então se o pistonete tá gasto A carcaça também está gasta 99% dos casos Aqui a gente tem o tampão Da parte de baixo da cuba Isso aqui é usado pra sangrar a cuba Por exemplo Uma moto dessa aqui Às vezes fica parada Sei lá Um mês Quando vai parar a moto Fecha a torneirinha Solta um pouco esse parafuso Ele vai drenar todo o combustível Pra não secar combustível aqui dentro Essa peça vai aqui embaixo na cuba Na parte mais baixa da cuba Tá? A cuba em si É uma cuba pesada Não é alumínio Provavelmente é um antimônio E alguém que tentou dar um jato de areia aqui E alguém tentou dar um jato de areia aqui pra ajudar Aí vamos tentar fazer de tudo Pra não ficar parecendo aquela pinturinha Bate pedra, né? Tá bem esquisito isso aqui Vou tentar melhorar Tá bem grosso Grosso Aqui A gente tem um dos parafusos de coletor Tem o tubo emocionador com o jiclé A gente tem aqui A agulha onde você aumenta e diminui a marcha lenta Um outro parafuso adaptado Portinhola de sistema de afogador O pino da boia A agulha e sede da boia Jiclé de marcha lenta Agulha de afinação Tá? Aqui tá um caco, né? Mas tudo bem A gente tem a cuba do carburador Onde eu vou dar uma leve planeada aqui Tá? Aqui a gente tem a rosca Que tá espanada Eu vou refazer essa rosca Foi uma rosca 6mm por 01 6mm por 01, aliás Tá espanada Tava com esse prisioneiro com porco e contra porco Então a gente vai fazer Novamente Temos uma molinha Temos a mola que segura a cuba E esse pino do afogador Então é isso O princípio de tudo é Vamos limpar tudo E vamos ver Como é que esse carburadorzinho vai ficar Depois de limpo Tá ok? Vou agora fazer as devidas plainas Aqui Tá? Infelizmente a cuba não tem como eu planear Nem a parte de cima O único lugar que eu vou planear Vai ser aqui E claro A parte do coletor E daqui a pouquinho a gente tá de volta Com as peças limpas Valeu Bom galera Então é isso aí Tudo limpinho Tudo Dando o melhor possível Peças antigas de excelente qualidade ainda Apesar de estar judiadinha Que em algum momento Algum esperto deu um jato de areia aqui Mas a gente conseguiu deixar um pouco mais lisa Tava texturizado Parecia aquelas pinturas eletrostáticas texturizadas Texturizadão Que eu acho ridículo pra carburador Aqui tá um pouco melhor O material Plainado Bonitinho Certinho Livre de qualquer sujeirinha Isso aqui é uma peça de ferro Já teve seus melhores dias Eu dei uma acertada aqui em cima Pra não ficar cheio de rebarba Acertei aqui embaixo também A boinha de latão E os jiclezinhos As coisinhas As besteirinhas E tal Tudo limpinho aqui Tudo certinho Agora o primeiro procedimento vai ser A gente fazer as Não uma Mas duas rosca Fazer as duas roscas de licório Tá Vou ver se eu consigo um prisioneiro Desse tipo aqui Ou dois Para o Bruno não ter mais dor de cabeça Com parafusão Na hora que ele quiser acoplar o carburador Simplesmente É mais fácil pra ele Então é isso A única judiação É que esse reparo aqui Os retentores eu não tenho O Bruno Tem lá o reparo em mãos E Depois é bem intuitivo E bem fácil De trocar Os retentores Então eu vou só colocar Os retentores No lugar Mas ele sabe Depois lá Que tem que substituir Óbvio que eu não vou mandar Esse fiozinho de volta Hehehe Então é isso aí Vamos fazer a montagem Daqui a pouquinho A gente tá de volta Bom galera Então tá aqui montadinho O carburadorzinho Do Bruno Da CBzinha 50 Tá Aqui eu fabriquei Uma juntinha Pro coletor Que a junta dele não existia O retentor Traz aqui Tá o mesmo Coisa correta Ele substituir O retentor aqui Também tá o mesmo Bom Retentores De um modo geral Estão os mesmos Tá Fiz dois Duas rostas Alicóio aqui Dos prisioneiros São dois prisioneiros Aqui Seis por um Com porcas E arruelas Tá Vai facilitar bastante Pra ele Porque ele tava usando Os parafusão louco Aqui A boia Como vocês viram Perfeita Troquei Os retentores Aqui de vedação Da Cuba Tá Vedando perfeitamente A agulha A parte do afogador Que tava todo desmontado Desmilinguido Agora a gente tem Funcionando perfeitamente Tá Montado Que tava desmontado Né A gente colocou aqui Um calço Com A porca Travante Pra fazer um movimento Do braço Movimento lateral Na onde Por exemplo A posição de andar Fica desse jeito Aqui O braço pra baixo E aqui você controla O afogador dele Se for o caso Até mesmo Fechar tudo Pra facilitar Pra facilitar pegar Quando tá gelado Tá Aqui a gente tem Os respiros Que vocês podem Olhar lá por dentro Tudo limpinho Tudo certinho Tudo verificado A agulha A agulha de mistura A agulha Aqui de regular A altura Do No caso Do pistonete Né Conforme você Vai apertando Aqui a agulha Ele vai aumentando A entrada de ar Ou diminuindo A entrada de ar Tá De acordo Com a necessidade Respiros Pistonete Que tava amarrado Com arame Na realidade Não tá mais Eu coloquei Uma trava Por dentro Da agulha Facilitando assim A vida do Bruno Que tinha arame Coloquei uma roela De calço E agora A gente consegue Ter a movimentação Do pistonete De forma adequada A partir do momento Que ele colocar O cabo aqui O pistonete Vai trabalhar tranquilo Circuito de progressão E marchando Que tava obstruído A gente deixou zero Tá A única coisa Que eu não coloquei Que deveria ter Seria uma mola Pra fazer Essa agulha Ficar Pressionada Mas a mola Com certeza Ele vai ter Uma original Lá E aqui Eu iria Somente Fazer uma Adaptação Então Não vejo Necessidade Disso que ele Pode fazer Muito melhor Que a gente Aqui Ok Bom Então é isso Gente Não tem Muito mais O que Comentar Com vocês Aqui É um carburador Raro É um carburador Difícil De ser encontrado As peças Não são Também lá Essas coisas Fáceis De encontrar Apesar Que existe Algumas Similares De outros Modelos Que acabam Servindo Tá Pra vir Bom Está de Conservação Carburador Difícil De desmontar A cuba Está aqui Perfeitinha Boia Ainda De latão Reguladinha Bonitinha Os Viclês Que vieram Pra mim Tá Está tudo Dentro do Padrão Tudo Certinho O Retentor Que eu me Referi Que está Usando Mesmo Esse Retentor De dentro Aqui Não tem Outro Pra mim Colocar Tá Mas tem Alguns Da Yamaha Que é capaz Que dá Certo Nesse Nesse Modelo De carburador Tá Então tá aí Carburador Super difícil Vocês viram Desmontei E montei A parte de baixo Com uma mão só Horrível Né E é isso Eu espero Que o Bruno Fique satisfeito Mais uma vez Com o serviço Da gente Né Ele nos mandou Aqui uma Relíquia Que realmente É muito difícil De você encontrar Em um bom Estado de Conservação Esse Estava até Relativamente Bom Como o outro Dele também Estava bom Eu imagino Que agora Ele tem Dois Carburadores Bons Na mão Tá Você que também Tem sua relíquia Aí E quer Deixá-la Funcionando Novamente É sem contato Silvio Carburadores Restaurando Sonhos Há 26 anos Em São José Do Rio Preto Estado de São Paulo Tá Telefone 17 17 3235 3565 Tá Silvio Carburadores Sinônimos De qualidade De perfeição Tá bom O que for possível Pra gente fazer Pra deixar O mais próximo Do que era original Estamos fazendo Tá Então aqui ó O movimento Do bracinho Só pra vocês entenderem E é isso Sem mais novidade A gente vai ficando Por aqui E Até o próximo Vídeo Valeu Ah Detalhe Não esqueçam De deixar seu like Se inscrevam no canal Cliquem aí No sininho Pra receber Novas informações Sobre os vídeos Sobre os vídeos Postados Tá Ative as notificações De vídeo Beleza Valeu E até o próximo Vídeo então Fui Tchau